Mas isso aqui é o vídeo da... Vídeo? A música. Isso aqui é a música da Vila Mix. A gente fez fazendo graça, não tem nada sério. E vai lá, porque... Arrocha, arrocha. Arrocha, arrocha. Só pra novidade. Vou te chamar, você vai aceitar. Vamos pra Vila Mix, que hoje o bicho vai brigar. Com Matheus e Cauã, até o sol raiar. Gustavo Lima, as mina pira e a galera vai brigar. Pelo amor de Deus, Jorge e Matheus. Os barrocha tá demais ouvindo o Israel Novas. Pelo amor de Deus, Jorge e Matheus. Os barrocha tá demais eu quero o Israel Novas. Fazer um bolo doido com Guilherme e Santiago. O motel disfarçado, lindo Beto e Ronaldo. Fazer um bolo doido com Guilherme e Santiago. O motel disfarçado, tamo juro empaturado. Tche 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 tche. Eu vou pra Vila Mix com você. Tche 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 tche. Eu vou pra Vila Mix com você. Arrocha, arrocha, arrocha. Pelo amor de Deus, Jorge e Matheus. A rocha tá demais, ouvindo o Israel não faz Pelo amor de Deus, Jorge e Matheus A rocha tá demais, eu quero o Israel não faz Fazer um bolo doido com Guilherme e Santiago O voto é disfarçado, ouvindo o Pedro e o Ronaldo Fazer um bolo doido com Guilherme e Santiago O voto é disfarçado, trancos fiquem mais durados Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu vou pra mil amigos com você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu vou pra mil amigos com você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu vou pra mil amigos com você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Eu vou pra mil amigos com você Marquinhos, eu quero ser seu filho